Neste bloco do programa, a Super Lídia Duarte entrevistou a professora Barley Duarte. Foi lá na Academia Mineira de Elietas e o livro trata do amor e o tempo em O Forte. Muito bacana, mas ela que vai contar pra gente. Tá com você, Lídia. Tchau. Oi, Paulinho. Hoje eu estou na Academia de Letras para acompanhar o lançamento do livro da Marley Duarte Costa, que está aqui ao meu lado. O nome do livro é O Amor e o Tempo em O Forte de Edonias Filho. Memórias, Presença e Espera. Uma tese de mestrado que virou o livro, é isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho, Marley. Sobre o livro? É o livro de estudo, né? Eu acho melhor a pessoa ler, mas é porque o Adonias Filho, ele é um dos maiores escritores, na minha opinião. E ele fala sobre o amor, né, do Jai e da Tibiti, um amor tradicional e que transcende o tempo. Então eu faço essa relação tempo e amor, que o amor normalmente ele não dura muito. E no caso dele, ele transcende. E até tem uma relação com um casal também do Oriente, que também acontece a mesma coisa. Então, como o estilo dele é muito bonito, me chamou a atenção a maneira de escrever, porque literatura é fazer arte, né? Pegar a palavra e fazer arte, não contar uma história. E ele sabe, como ninguém, fazer o estilo, né? Apresentar aquela arte, criar tipos. E no livro dele, ele mostra a natureza brasileira, lindamente caracterizada na Bahia, né? Então, assim, eu sou fã dele há muitos anos, escolhi, né, como o tema da minha dissertação, O Amor e o Tempo, em Andonias Filho, também complementando com a Espera, né? Como é que foi que você decidiu transformar ele num livro, assim? Não, é muito fácil, né? Porque eu já tinha aquela ideia e depois ele tem o estilo do novo roman francês, que é dos anos 60, é uma coisa muito inusitada, ele usa o flashback, que não tem uma coisa assim reta, um discernimento muito grande. Então, por isso que eu acho que a obra dele é valiosa, que ela é bem criativa, né? Agora, Marley, e hoje, como é que vai ser esse evento aqui? O que vai acontecer? Uma apresentação lá no auditório, né, com algumas pessoas, a minha orientadora de tese, a Letícia Malar, que fez o prefácio, o Rogério, que também fez a apresentação, a Fon Rondon, que fez o pós-fácio, Enfim, o professor Carlos Abrita, que também falou sobre, vai falar sobre o livro, o professor, que é presidente da Academia Feminina de Letras, eles criticaram, né? Antes era crítico. Eles estão dando o parecer deles sobre o livro. O coração está, o coração ainda... Não, não, estou tranquila. Já sofri demais, né, por causa disso, porque o livro custou a sair, tem muitos anos que eu escrevi esse livro. Não foi agora, não, foi em 2002, que está sendo lançado, né? Mas, então, eu já acostumei com a ideia, né? Esse livro as pessoas vão encontrar em qualquer lugar, como é que vai ser? Acho que a edição já está esgotada. É aberta no Brasil, que editou. Ficou na 14ª edição, mas deveria, eles deveriam editar outra vez, né? Ou deve estar na internet nessa altura, né? E já pensa em escrever outros aí, Marlene? Não, eu já escrevi um, já participei de outro. Eu tenho alguns outros, mas não igual esse, esse está muito bom já, sabe? Esse é especial para você? Ah, muito especial. Para mim e para a literatura brasileira, sinceramente. Os estudantes de letras, se eles souberem, é só ver, se estude de bom que tem, eles vão ficar muito felizes, porque é uma coisa inusitada até, tá? Eu caprichei. Isso aí, então vamos conferir, né? Ficou feliz do capricho. É isso aí, e tem que conferir esse trabalho maravilhoso que você fez. Estou satisfeita com o resultado, fiquei satisfeita. É isso aí, Marlene, sucesso para você e a gente vai acompanhar tudo de perto aí sobre esse lançamento do livro da Marlene, que é especial. Muito obrigada, viu, pela atenção. Esse livro é muito importante porque a Marlene analisa um livro do Adonias Filho, que é um escritor modernista baiano, já falecido. E esse livro é um livro que celebra o amor, o amor em vários sentidos. É um romance chamado O Forte. E a Marlene vai fazer o que, basicamente, nesse livro? Ela vai falar sobre a questão do amor em diferentes autores de diferentes épocas e trazer para o presente e fazer com que esses amores, em diferentes obras, dialoguem com o amor do casal, o protagonista do livro, que se chama Tibiti, que é a mulher, e Jairo. E é um texto muito interessante porque ela foge ao discurso acadêmico comum das teses, das dissertações, para apresentar um texto que é de interesse de um público mais amplo, e não apenas do público acadêmico das universidades. A Marlene fez uma obra excepcional partindo do O Forte de Adonias Filho, que fala sobre o amor. O amor, aquele amor, não aquele amor trágico de Romeu e Julieta e outros, Abelardo e Eloísio e etc., mas o amor permanente, o amor que dura para sempre. E ela teceu uma trama muito perfeita e que representou nesse livro que agora está sendo lançado. Eu acho que é sucesso porque, além de escrever muito bem, ela coteja aí com outras obras, inclusive com a arte de amar, de ouvir, metamorfose e elementos fundamentais aí numa obra literária. A Marlene fez, nesse livro, uma ode ao amor. Ela analisou em profundidade um dos criadores literários mais fecundos do panorama intelectual brasileiro, que é o Adonias Filho. Fixou-se em alguns momentos dessa obra dele e de personagens muito ricos que estão presentes nos livros e nos trouxe uma ode ao amor. Ela se socorre, em boa parte dos livros, a certas manifestações líricas e poéticas de indescritível beleza. Quando recorda o grande poeta romântico brasileiro que é Viriste Moraes, que alguns chamavam de poetinha, mas que era um poetaço. A linguagem dela é uma linguagem muito rica, a fluência verbal é digna de aplausos. E ela está presenteando o público com um estudo de primeira qualidade sobre um autor que merece toda a nossa consideração e que está no panteão dos grandes escritores brasileiros. É um prazer muito grande apoiar a professora Marlei Duarte Costa com esse livro, O Amor e o Tempo, em O Forte, de Adonias Filho. A memória, a presença e a espera. Memória, a presença e a espera é o que ela cumpre com o livro, porque como uma escritora independente, Marlei Duarte Costa custeou a obra dela, é uma professora emérita, formada em literatura, então uma pessoa que merece todo o apoio, toda a divulgação. O livro está maravilhoso, é um livro escrito com amor, sobre o amor. Marlei Duarte Costa, das Faculdades Milton Campos, que seja muito aplaudida e muito feliz com a publicação da obra dela. Marlei Duarte Costa, das Faculdades Milton Campos, que seja muito feliz com a publicação da obra dela. Marlei Duarte Costa, das Faculdades Milton Campos, que seja muito feliz com a publicação da obra dela.